Oi, 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 vai Famosinha de face, todo mundo tá ligado Na favela se perde, quando fuma um passeado Ela tá uma de santa, mas somitinha ela não é O DJ que tá tocando, é ele que te faz mulher Caralho, 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 caralho Que mulher gostosa, toma no cu Então vem fumar maconha sentando no meu peru Que mole é gostosa, toma no cu Então vem fumar uma bonha, cê toma no meu peru Viciada em balão, gosta de uísque e é de por Uh, 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 a tropa tá capiru Uh, 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 prepara que vai peru Quando vai ligar tua vela só quer ver seu bumbum Uh, 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 esse é o pai Uh, 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 esse é o pai Uh, 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 esse é o pai E aí é que eu digo Famosinha de face Todo mundo tá ligado Na favela se perde Quando fuma um passeado Ela tá uma de santa, mas hoje ela não é Que mole é gostosa, toma no cu Só de uísque e é de por Uh, 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 a tropa tá capiru Uh, 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 prepara que vai peru Quando vai ligar tua vela só quer ver seu bumbum Uh, 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 esse é o pai Uh, 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 esse é o pai Uh, 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 esse é o pai E aí é que eu digo O pai E aí é o pai Desenvolhado!